E aí, bom dia! Bem-vinda e bem-vindo! Eu adoro este sol, este sol! Energia positiva, adoro este sol! E hoje pelo juízo o tempo vai mudar e vai ficar um dia espetacular! Hoje é um dia de aventura! Vem comigo! Uau! Olha que linda planta tem aqui! Simples, mas linda! Uau! Olha que altura! E aí, vim apanhar uns espinafrezinhos! Espinafre para a minha avó! Eu também costumo vir aqui apanhar! Aqui é o peito do Negrito, tem bastantes! E o espinafre é monstro saudável! Muito bom! Ontem estive aqui e estava cheio de musco! Hoje já não tem nada! O mar tem uma força impressionante! Ele num dia mete isso cheio de musco e no outro limpa tudo! É giro! A vida é verdadeiramente bela! E é boa de se viver! É uma maravilha! Estive agora a passar as mãos na água salgada! Faz-me bem! Porque tem aqui alguns pisos! E então a água salgada cura tudo! Olha o que temos aqui! Certo! 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 Certo Isto é uma maravilha aqui, uma maravilha, olha o que temos aqui, mais, mais, muito mais. Aqui no Porto de São Mateus o dia está a abrir e as pessoas, os pescadores e os ajudantes dos pescadores a ajudarem, a trabalharem. Epais, eu quando era mais novo, eu fazia matinas, as matinas mesmo, aqui no Porto de São Mateus, houve uma altura que a gente construía tracknets, que era uma tábua com duas rodas atrás, uma de bradiça e à frente um volante e a gente ia buscar as esferas rolantes a uma fábrica que havia aqui em São Mateus e então a gente fazia essas tracknets, mas não era só eu, era eu e os meus amigos, não é? E a gente à noite, mesmo de noite a andar entre meio dos barcos, é para aquilo, a gente era demais, a gente arranjava de tudo e mais alguma coisa para a gente se entreter. Eu lembro-me perfeitamente do carnaval, o carnaval aqui, quando eu era pequeno era, era mesmo estondoso, a gente ia, a gente ia, a gente ia roubar ovos a, a quinta, a certas quintas, a gente ia lá e tirava os ovos no carnaval, não é? E lembro-me de eu encher um, uma caixa enorme, cheia, cheia de ovos e a gente trabalhava, era por grupos, a gente tinha, por exemplo, seis ou sete amigos, não é? E era, e depois, por exemplo, a gente estava na minha casa, houve uma altura que a gente estava na minha casa, na minha placa e então a gente protegia aquela frente de toda a placa, tudo, tudo bem fechado, porque vinham outros grupos atacar a gente, então os faziam de tudo para entrar na placa e para encher a gente de ovos e de farinha e aquela coisa toda e depois a gente também ia à casa deles e então era assim uma, uma, gênero de uma patrulha, era uma guerra autêntica, era demais, belos momentos mesmo. E pronto, a gente fazia, a gente fazia essas brincadeiras e a gente era mesmo, a gente era mesmo felizes, porque a gente fazia tudo como a gente queria e é o que a gente tem que fazer hoje em dia, temos que fazer aquilo que queremos, quando queremos e ser totalmente livres. Nunca te esqueças, ama-te a ti próprio, que é muito importante para o teu bem estar, fica bem, um abraço, fica em paz e até amanhã. e aí você vai vai曲ando o que é grave ohhh, olhe礙l e рубé E aí gira olha ali eu